E aí pessoal, como é que vocês estão? Gente, hoje do vídeo eu vim fazer pra vocês mais alguns presentinhos, mais alguns kits agora para o final do ano. Lembrando que, gente, eu já estou fazendo para o dia a dia e para o final de ano. Porque, gente, graças a Deus eu tenho vendido muito presente. Sim, muito presente. Depois da áudio que eu comecei a fazer live shop aqui na loja, tem vídeo aqui no canal explicando, viu? Se você não viu, dá uma olhadinha aqui, é vídeo recente. Desse vídeo, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo aqui. Entendeu? Então, aí, live shop me trouxe bastante clientes, né? E, consequentemente, melhorou mais as minhas vendas de presentes. Então, hoje aqui no vídeo eu vim mostrar pra vocês mais algumas opções que eu estou preparando, entendeu? Para o Natal e para o dia a dia. Eu já comecei muita coisa com o tema natalino, porque quando chegar o Natal, eu só vou descer perto do Natal, eu só vou descer as coisas pra baixo. Porque eu faço presentes iguais dia a dia e também coloco algumas coisas natalinas, entendeu? Já preparando, porque eu tenho muita fé que vai vender muito, né? E agora, graças a Deus, eu tenho minhas duas irmãs que trabalham aqui comigo na loja. Uma que trabalha em período integral, outra que trabalha no meu período. E também, agora, temporariamente, minha prima está trabalhando aqui conosco, na produção. Na produção das cestas que a gente está fazendo, embalar sabonete e tudo mais, né? Então, aí, até o dia 10 de dezembro, ela vai estar aqui conosco, só pra adiantar. Porque eu quero que fique tudo pronto. Pronto pra hora que chegar dezembro, só vender, só vender. Mesmo que sobe o presente, né? Mas eu espero que não sobe. Mesmo que sobe o presente. Mas eu quero fazer bastante presente, bastante presente. Eu vou deixar tudo guardado aí nos armários, porque não pega poeira nem suja, né? Então, meu foco é esse. Então, pra você que não é inscrito no canal, inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E vamos lá para algumas ideias aqui. Eu vou deixar o celular de lado. Por quê? Ah, lembrando, aqui na descrição eu vou deixar todos os fornecedores, entendeu? Todos os fornecedores vão estar aqui na descrição. Agora, deixa eu só dar uma pausa aqui, que eu vou mostrar aqui pra vocês a produção. Gente, eu vou começar aqui nesse coração de acetato. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou usar essa seda aqui, gente. Essa seda, ela chama... Turma de Natal. Que eu vou deixar também o link aí na descrição pra vocês. Né? Olha, então, como é que abre aqui? Ah, tá. Gente, ó, mesmo que não seja Natal, ainda... Normalmente, seda assim, que ela fica mais escondida, eu uso. Eu uso. Ó, vou usar só metade da seda. Cortar aqui, ó. 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 Coloca aqui. E vou colocar os sabonetes. Vou pegar aqui do lado. Ah, não é três sabonetes, não é dois não. Gente, esse daqui que eu faço com três sabonetes, eu vendo a R$28,00, viu? Deixa eu perguntar quanto você vende. Esse daqui com sabonete eu vendo a R$28,00. Esse daqui eu não vou colocar colorido, eu vou colocar uma cor só. Porque eu vou colocar uma tagzinha, então... Aqui, ó. Gente, o link desse coraçãozinho vai estar aqui na descrição. Não esqueça. Aí, gente, ó, também tem essas tagzinhas aqui, ó. Pra quem quiser aproveitar, gente, eu tenho disponível o PDF pra vender. Vai ter o link também das tagzinhas. Né? É só você clicar aí pra adquirir, né? Tem o link, tem dessa tagzinha. Tem, ó. Também dessas daqui, ó. Pra encapar a caixa de sabonete. Tá vendo, ó. Pra encapar a caixa de sabonete. Tem essa daqui também que vem 13 modelos. Opa. É que elas são vazias, gente. É que eu só decorei pra mostrar pra vocês. Tá vendo, ó. Tem essa daqui do sabonete também. E tem as em pé, né. Ó, as outras tagzinhas. No link aí você clica aí, ó. E vai lá e chama. Vai lá pra adquirir. O combo da... Cada um, cada combo é 20 reais. Se você levar os três, fica por 40. Então, de 60, fica por 40. Ó. Eu não sei se eu coloco nos três sabonete. Eu acho que eu vou colocar só em um. Entendeu? Aí fica... Fica esse daqui, ó. E o tampo. Ó. Pera aí um pouquinho. Agora eu vou fazer um negocinho pra não ficar feio. Tá vendo? Eu vou cobrir essas partes aqui, ó. Pra não ficar feiona. Mostrando. Lembrando, gente, ó. O valor de tudo eu incluo. O valor da seda, né. O valor do... Que eu gasto pra dar tag. O valor do coraçãozinho. Então, tudo aqui eu incluo. Por isso... Da sacolinha também. Por isso que eu venho por 28. Porque tem a sacolinha. Tem a tag. Tem a fita. Tem tudo. Tá vendo? Aí aqui, ó. Eu vou preenchendo pra não ficar mostrando essa parte aqui, ó. E como eu já tô colocando as tagzinha, eu não quero colocar florzinha. Porque eu acho que pra mim não vai ficar bonito. Né? Tá vendo? Aí eu vou colocando aqui, ó. Só pra cobrir. Aqui, ó. E não ficar... Essa parte... Aí eu vou e tampo. Agora não, mas depois eu vou colocar um lacinho bem aqui em cima. Entendeu? Só pra dar um tchampo. Porque meus lacinhos acabou, eu tenho que fazer. Tá vendo, ó. Esse daqui eu vendo por 28. 28 eu vendo super bem. Né? Super bem mesmo. Continuando. Gente, ó. Caixinha 15x15x4. Essa rosinha que eu achei tão bonita pra montar com esse sabonete daqui da Jiquiti Flores. Né? Então eu vou montar aqui com vocês. Primeiro momento, gente. Como eu gosto que... Ih! Eu veio do lado errado. Eu acho que é assim, né? Elas vão ficar assim lá assim por enquanto até eu fazer. Como eu gosto de... Que fica bem firme o sabonete. Então primeiro eu começo preenchendo com bastante seda. Embaixo. Vou pegar aqui do lado. Cadê? Depois? Essa daqui são as seda do Boticário. É do não passado. Ó. Eu vou colocar umas duas aqui. E aí? Depois eu vou pegar a metade da seda aqui, gente. Essa seda aqui é Fiorella. Essa daqui é Fiorella. Gente, ó. Esse daqui... Não sei se eu falei agora, mas... É o que eu vou vender por 20. Não, mas você não lucra nada. Gente, eu lucro sim. Se eu falar pra vocês. Nessa caixinha que eu comprei com 5 unidades. Né? Com 5. Eu paguei... Eu vou falar pra uma moção mais cara. Que eu paguei uma barata e outra mais cara. Então eu vou falar a mais cara. Né? Que eu paguei foi... 15,90. Eu paguei mais barata dela também. Aí eu vou somar com vocês aqui, ó. 15,90 dividido por 5. Vai dar 3,18. Vezes 3 sabonetes. Vai dar 9,54. Essa caixinha aqui... Vamos ver... Eu vou colocar 4 reais, mas ela foi menos. Mais 4 reais da caixinha. Né? 13. A seda... A seda e o laço, eu vou colocar mais 1,50. Que não passa disso. Mais 1,50. Mais 1 real do... Da sacolinha. 16,04. Deixa eu só corrigir. Não, é por 20. É por 22. Tá ficando doido. Desculpa. Por 22. 16,04 montando esse presentinho. Entendeu? Coloquei no mais caro que eu comprei. Agora, menos 22. Eu vou ter um lucro de 5,96. Tá vendo? Aqui. Nesse presentinho. Então, o que eu falo pra vocês, gente. Normalmente, esses pequenos. Mais 22. Esses pequenos. É por quantidade. É por quantidade. Entendeu? Então, quanto mais eu vendo, mais eu lucro. Entendeu? Agora. Se eu for pegar os sabonetes de 11. Porque aqui, eu misturo o claro e o escuro. Porque tem alguns sabonetes que eu paguei 11 reais. Né? Então, eu ainda tenho uma lucratividade bem maior. Ó. Eu pego o sabonete. Peraí. Os claros e o escuro. Não é daqui, não. Vou pegar o sabonetaço bem escurão aqui. Aqui, ó. Teve a promoção que eu peguei essa caixa primeiro por 15 reais e 90 centavos. Por 15 reais e 90 centavos. E a outra eu peguei por 12 reais e 67 centavos. Né? Então, vamos somar. Ah, não vou somar, não. Mas, vendendo aqui a 22, eu tenho uma lucratividade de 20, de 30%. Né? Que é a lucratividade mínima que eu coloco nos meus presentes. 30%. Então, tô lucrando 30%. Tá ótimo. Tá ótimo. Ó. Coloco assim, ó. A seda. E vou ajeitando os sabonetes. Tá vendo? Vou colocando eles meio assim, tá vendo? Ô, Bruno. Vou colocando eles meio assim. Vou ajeitar aqui, bonitinho. E depois, ó. Espera aí, eu jogo aqui um pouquinho pra baixo, porque na parte de cima aqui que eu vou colocar o laço, então, vai esconder esse buracão. Gente, 25, eu acho muito caro vender. Então, por isso que eu vendo por 22. Porque, ó. Tem carro de sabonete, o dos brancos, que eu paguei R$11,67. Então, vamos somar aqui, ó. 11, perdão. 11,27. Foi 11,27? É, 11,27. Divido por 5, vai sair de 25 a cada sabonete. R$1,00 a menos. Então, é aquela coisa. É um pelo outro. É um pelo outro. E tem alguns que eu coloco sortidos aqui. Coloco branco e os coloridos. Então, pra mim, super compensa. Fora aqui, gente. Ó. Muitas das vezes eu coloco na sacolinha de marca. Da marca, né. Que a gente ganha. Então, o meu custo cai da sacolinha, né. E como eu pego muita promoção de sabonete. Então, compensa. Ó. Nessa promoção que eu falei pra você de R$15,90. O meu lucro mínimo vai ser 30%. Né. Se eu for colocar o... A promoção ali de R$11,00 e pouco. Vai ser muito mais. Quer dizer que é... Ó. Mais de R$4,00. Mais de R$4,00 a menos. Né. Na caixinha. Ó. Opa. Deixa eu só baixar mais aqui. Esse daqui da frente. Tá vendo? Não. Só pra ficar bem. Ó. Pronto. Aí, ó. Ajeita aqui, ó. E... Pega o durex e fecha. Cadê o durex aqui agora? Aí eu coloquei aqui do lado. Pronto. Aí eu pego o durex pra fixar. Depois eu vou colocar o lacinho nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui. E vai esconder esse buracão. E fora, gente. Eu paguei menos de R$4,00 nessa caixa. Eu coloquei R$4,00 porque... Foi R$35,90 o combo com R$20,00. Né. Então, R$35,90 o combo com R$20,00. R$35,90 dividido por R$20,00. Eu paguei... Gente, eu falei que eu paguei R$4,00 na caixa. Eu paguei... Eu vou fazer as contas direita aqui com vocês. Eu paguei R$1,79 e R$1,80 na caixa. Vamos somar aqui pra vocês que eu tô pegando as contas tudo errado. Eu não sei da onde eu tirei esses R$4,00. Ou foi R$2,00 que eu falei. Vamos lá. R$1,80, né. Vamos ver. R$15,90 dividido por R$5,00. Vai dar R$3,18 vezes R$3,00. Mais R$1,80 da caixinha. Mais a seda e o laço. Vai dar R$1,50. Cadê? R$1,50. Mais R$1,00 da sacolinha. Olha a diferença. R$13,00. Ó. Menos R$22,00. R$8,16. Por isso que eu vi que minha conta estava errada. Eu falei assim, caramba, mas da outra vez... Que eu somei aqui, eu ia estar lucrando mais. Aí depois, ó. Eu vou colocar um lacinho aqui, ó. Pra cobrir essa parte que fica aqui. Que os meus lacinhos acabou. Né? Vamos lá, continuando. Espera um pouquinho aí. Gente, ó. Eu tenho essas miniaturas aqui. Que eu ganhei, que eu ganhei. Faz tempo da Jiquiti. Vou montar uma com ela. Uma só, né? Pra vocês verem. Eu sei que um kit desse daqui pra miniatura, gente. Na sexta eu vendo por R$59,00. Eu vou vender aqui por R$49,99. Que vai ficar bem bonitão. Coloco as sedas aqui no fundo. E a seda como de padrão. Vou colocar a seda aqui. Vou pegar... Espera aí. Deixa eu fazer uma divisória aqui, ó. Só pra mim forrar o perfume assim. Tá vendo, ó. Aquela forradinha. Pra ele não sair. Agora eu vou colocar... O sabonete. Vou colocar um sabonete clarinho. Outro escurinho. Só pra ficar bem bonitão. E vou fechar ela. R$49,99 que eu vou vender. Gente, eu sei que pelo menos os meus clientes gostam demais disso. Eu vendo muito. Igual, exemplo... Aqui, ó. Meu custo, meu lucro vai ser muito bom. Porque o meu custo aqui é quase nada. Porque, ó. O sabonete. A seda e a caixinha só. Não tem a miniatura. Essa miniatura eu ganhei. Na Jiquiti. Ó. Tá vendo? Aí depois eu vou colocar um laço... Vou colocar um pequenininho pra colocar aqui, ó. Aí, como sempre, de costume... Vou colocar... Aqui. E olha só como ficaste bonito. Como ficou bonitão, gente. Olha só. Tá vendo? Depois que a hora que tiver o lacinho aqui, ó. Eu comecei a fazer vários presentes assim na caixinha. Né? Com perfume. Porque eu vi que valorizou bastante e diminuiu o custo. É porque numa cestinha, eu vendo aqui por R$59,99. Uma cestinha. Aqui eu vendo por R$49,99. Os clientes... Pelo menos meus clientes... Eu vi que eles... Compram na cestinha? Compram. Mas quem quer dar um presente até R$50,00... Procura isso. Porque vem uma miniatura de um perfume. Né? E o meu custo aqui... É... Vamos lá. A caixinha de sabonete. Nem se a... Mais não tem meu celular. Tá aqui. Ó. R$3,18 cada sabonete. Vezes 2. Mais R$1,80 da caixinha. Mais R$1,50 da seda e do laço. R$9,66. Então... Eu vou colocar que eu vou ter R$40,00 de lucro. Porque se alguém for passar cartão... Se alguém for passar cartão... Eu vou colocar esses R$0,34 aqui ó... Como taxa da maquininha. Né? Então... R$40,00 de lucro... Pra montar esse presentinho. Tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês... Trabalhar com presente é a melhor coisa do mundo. Do mundo. Do mundo. Eu vejo se eu faço o laço aqui... Pera aí um pouquinho. Se não... Eu vou finalizar esse vídeo. Gente, não achei. Mas olha só dois que eu fiz também. Que eu vendo a R$15,00. Um sabonete com uma toalhinha. Todos os links serão aqui na descrição. Ó. E daqui gente... Eu fazia... Eu colocava meia seda só aqui. Coloquei começar uma seda inteira. Tá vendo? E encapando assim. Aí comecei a ver que... Opa, tô subindo. Comecei a ver que... Percebi que ficou mais bonito e mais elaborado. Os clientes têm gostado muito mais. Entendeu? Então... Gente, Natal tá aí. Vamos trabalhar com o que temos. Se você não tem... Se você não pode investir, não invista. Deixa eu levantar aqui pra mim. Deixa eu ver se o microfone tá ligado. Eu tenho medo dele desligar. Ah, tá. Ó. Se você não pode investir, não invista. Não invista o trabalho que você tem. E eu, graças a Deus, tô podendo investir. Tô pegando um fail em relação a tudo que envolve sabonete. Porque... Eu tenho uma lucratividade gigantesca. Com todos os presentes que envolvem sabonete. Tudo, tudo, tudo. Eu pego... Aqui, gente, ó. Que eu venda a R$15,00. Entendeu? O meu custo aqui... Vamos lá. A toalhinha eu paguei R$1,80. 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 Mais a seda aqui. R$35,00 dividido por R$50,00. R$0,70 de seda. Mais R$3,18 do sabonete. Mais R$1,80 da toalhinha. Mais R$0,80 do coraçãozinho. Mais R$0,16 da florzinha. Vai dar R$6,64. Mais... Eu vou colocar R$0,70 do lacinho. Que eu vi com uma fita de 10 metros. Eu consigo fazer R$19,00. Mais R$0,80. Eu vou ter um custo de R$7,44. Sacolinha. Vou colocar mais R$1,00 da sacolinha. R$8,44. Menos R$15,00. Vou ter um lucro de R$6,56. Vamos colocar aqui. De... Com 45% de lucro, gente. 45% de lucro vendendo a R$15,00. Tá vendo? E se eu pegar o sabonete branco. Vou ter um lucro bem maior. Bem maior. Porque aqui os sabonetes de kit que é uma cor só. São bem mais baratos. Então pra vocês verem como a lucrativa. Na verdade é muito boa. Muito boa. Tudo que envolve o sabonete. Bom, gente. Falei demais. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz que vocês tenham gostado aqui do canal. Um beijo no coração de vocês todos. E não se esqueça. Todos os links estarão na descrição. Então, beijo pra vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até mais.